Tá ansioso pra assistir ao novo reality da Record TV, A Grande Conquista? Então, prepare-se. Antes mesmo do confinamento, 16 famosos já terão que disputar a preferência do público. Os 10 mais votados saem na frente, garantindo vaga na segunda fase do jogo, que acontece na mansão. Por outro lado, os 6 que sobrarem vão pra vila, onde terão que se juntar a outros 64 participantes na primeira fase. Na vila, ninguém vai ter vida fácil. Pra começar, os 70 competidores serão divididos em apenas 3 casas, cada uma delas com um dono mandando e desmandando em tudo. E os perrengues não param por aí. Cama, por exemplo, nem todo mundo vai ter. Privacidade, um luxo pra poucos. E a comida é racionada, restrição total. O dia a dia desse povo também promete ser bem agitado, cheio de provas e atividades onde quem ficar pra trás vira um alvo e terá que enfrentar o voto do público na temida zona de risco. Além disso, durante a convivência, os moradores da vila serão testados. E quem ceder as tentações vai ter que estar preparado pras consequências. Ao final da primeira fase, só os 10 moradores que superarem todos os obstáculos vão conquistar a tão sonhada vaga na mansão e se juntar aos 10 famosos já selecionados pelo público lá no começo. Então começa a segunda fase da competição. A grande conquista.